Salve, salve galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de shots Falou um tempinho que eu não faço Mas pessoal, eu preciso muito, muito, muito De ajuda de vocês para ter aquela metazinha aqui De mil inscritos Estou precisando de bater essa meta As horas para estar monetizando o canal E o meu último meio de trabalho é isso E está sendo Faço lives todos os dias Quando eu posso Tem dias que não dá para me fazer Mas estou nessa luta Meu PC Não é um PC tão bom Mas faz aquilo que dá Aquilo que a gente pode fazer E estamos nessa luta, galera Quem puder deixar aquele like Que puder deixar aquela inscrição Vai estar ajudando bastante, pessoal E a cada meta A gente batendo Método de 600 A gente está correndo agora atrás Método de 700 800 E de mil A gente batendo essa meta A gente vai estar Fazendo um sorteiozinho aqui para vocês Não vai ser uma grande coisa Mas vão estar para ajudar vocês aqui também Já por estar me ajudando Estar ajudando o canal A gente vai estar ajudando também vocês Para ter essa metazinha Beleza? Metazinha Fazer esse sorteiozinho Para ter essa meta Estamos juntos, galera Valeu mesmo aí Deixe aquele like Se inscreve no canal Dá aquela focinha aí, galera Não é grande coisa demais Mas agradeço muito, muito, muito Abração Fique na paz, Deus Que Jesus Cristo abençoe você e sua família E fique na paz Fui Valeu Tchau 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 Tchau